Ah, Monday, Ah, Tuesday, Ah, Wednesday, Ah, Thursday Hoje eu vou falar sobre um assunto que de verdade faz com que muitos vendedores performem muito bem Eu já cheguei no Rio de Janeiro, mais precisamente em Teresópolis, cidade da região serrana Onde eu nasci e fui criado por muitos anos antes de mudar para a capital E acabei de fazer umas compras de última hora E eu lembrei o seguinte, eu já ouvi muitas pessoas falando que Natal é uma época na qual se gasta muito Até porque você compra presente para todo mundo, no mínimo para as crianças Você investe em nascer de Natal, que é cara e é bom combinar, é muito trabalhosa para se fazer Outras, assim como eu, investem em passagem de avião para visitar a família, passar o Natal com a família Mas existe uma coisa sobre o Natal que a gente pode pensar mais a fundo e que tem tudo a ver com a nossa atividade Pronto, já cheguei em casa, vamos lá Natal com certeza te lembra muita coisa Talvez você lembre de Jesus, Papai Noel, família, união, presentes, certo? Eu particularmente costumo pensar em amor E essa energia natalina me lembra algo muito importante para o nosso universo comercial Essa técnica que eu vou falar agora, ela é muito mais do que uma coisa só comercial Ela na verdade existe embutida na rotina de qualquer profissional do mercado, de qualquer pessoa, de qualquer área Ou de área nenhuma na verdade Por quê? Antes de falar da técnica, eu vou falar sobre doar, dar, que é o que o espírito natalino nos traz Você com certeza dá presente, dá amor, dá carinho, atenção nessa época doando para toda a sua família Ou pelo menos para alguém, talvez a si mesmo É muito comum existirem vendedores que não dão o seu melhor em um momento com potencial cliente ou com o seu cliente atual Porque eles pensam que aquele não é o melhor momento de tirar alguma coisa dele Bom, ele não tem nada a me oferecer agora, não vai comprar o meu produto, não tem fim de comer o negócio Então eu não vou parar de dar atenção para ele, vou deixar ele de lado e vou para o próximo porque eu quero ser mais produtivo E aí se perde uma grande oportunidade de se envolver mais com o ambiente, de se envolver mais com o ecossistema E com as pessoas que tem tudo a ver com o seu segmento e com o seu negócio Pensa bem, se você é vendedor, com certeza, em algum momento do seu mês, todos os meses Você vendeu para alguém com quem você conversou há meses atrás Alguém com quem você já fez uma negociação Alguém que foi uma indicação de alguém com quem você já conversou, certo? Por que isso aconteceu? Porque você prestou um excelente atendimento Porque você realmente ajudou aquela pessoa em alguma coisa que era importante para ela Ou seja, quando você doa, quando você se entrega, quando você se importa mais com as pessoas Você colhe frutos depois Isso significa que se hoje você tem algum potencial cliente ou algum cliente Entregue mais de si para ele Se existe algum problema que para você é pequeno, mas você poderia resolver em apenas dois minutos Continue a conversa com ele e ajude a solucioná-lo Se ele precisar de um contato importante que você tem O passe na hora Mas foque em ajudar a pessoa do outro lado Foque em entregar mais de si para o seu cliente Você já está em contato com aquela pessoa Ou você está presencialmente com ela Ou você está no telefone com ela Não custa nada fazer o seu melhor E quando você ajuda pessoas Olha, tudo começa a acontecer Primeiro, sua energia fica muito boa Isso é óbvio Segundo, se um dia essa pessoa precisar do seu bem, do seu serviço Ela vai lembrar de você em primeiro lugar Com certeza, sem sombra de dúvidas Ou melhor, vai te recomendar para alguém que esteja precisando também E por que eu falei tudo isso até agora? Porque uma das técnicas mais eficientes da persuasão é a reciprocidade Quer dizer que quando você ajuda uma pessoa de verdade Ela se sente na responsabilidade de te ajudar também em troca Quer dizer que quando você faz algo por alguém Ela se sente na obrigação de fazer algo por você também Essa técnica é muito aplicada por vendedores Mas eu não estou falando aqui de você fazer isso para manipular processos comerciais Ajudar só com interesse em receber algo em troca daquela pessoa diretamente Algo que você já está avisando Negativo Mas eu estou falando que quanto mais você disseminar essa energia positiva E mais você entregar para as pessoas Mais elas entregarão para você também E você não precisa saber de onde vem Simplesmente vai acontecer Vendedores sabem o que fazem A quem estão ajudando No momento que estão ajudando Por que estão ajudando Então também tenha certeza que você não está fazendo nada por acaso Você sabe o que você está fazendo ali Você entende do assunto Nesse exato momento nós estamos em meio ao Natal Você pode olhar para trás O quanto você ajudou e impactou na vida de pessoas Vendendo o seu serviço, o seu produto E ajudando ela talvez a construir um negócio E realizar um sonho que seja Sinta-se orgulhoso disso E pense o quanto mais você pode explorar isso daqui para frente O quanto mais você pode participar E ter um impacto positivo na vida dessas pessoas E olha, você fazendo isso e focando nisso Com certeza resultados melhores virão para você A técnica da reciprocidade Ela é uma norma muito bem aceita socialmente falando Você pode utilizá-la E quanto mais você fizer de coração, melhor Bom pessoal, foi sobre isso que o Natal me lembrou Acredito que quanto mais nós entregarmos conteúdo Entregarmos informação Ajudarmos as pessoas Nos envolvermos com o mercado Com esse nosso ecossistema Mais a gente tem a colher positivamente Não deixe de assistir os outros vídeos que já passaram nessa série Eu desejo a todos vocês um feliz Natal Boas festas